Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massa Fera! Tá preparado? Tranquilo, tô preparado. Ai, ai, ai. João, o negócio é o seguinte. Parei. Eu tenho um quadro no meu canal que chama 15 Curiosidades. Conheço. Já fiz com a galera toda. Já fiz com a Larissa Emanuela, conhece ela? Conheço. Já fiz com a Maísa. Conheço também. Já fiz com a Vala Palanelli, com o Neymar, com o Pablo Vittar, já fiz com o teu irmão, já fiz com a Ivete, Claudinha Leite, Cauã, enfim, com a galera toda. Hoje é tua vez. Fechado também. Tá solteiro? Tô solteiríssimo, né? Vivendo. Girl Crush. Democional, assim, tipo... Qualquer humor que fala, essa eu pegaria. Nossa, muito, assim, tipo, muito, tipo, a Ariana Grande, assim. A Ariana Grande? Acho. Eu acho ela bem bonita. Um Boy Crush, se eu fosse gay. O Zayman. Eu acho ele bem bonita pra cacete, mano. O Zayman, tá ligado? Ah, sim, sim. Eu acho ele, tipo, outro mesmo. Eu pegaria ele no mesmo, não, éter, eu pegaria ele. Já beijou duas meninas no mesmo, diga? Já, né? Como perder o bebê? Beber, assim, tipo... Beijo na boca. Não, beijo na boca. Ah, tá, não, você só pega alguém na mão e dá um beijo, você tá correndo, mano. Olha, não, como beijo na boca, assim, mano. Cara, eu acho que... Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho? É sempre importante, né? A pessoa, normalmente, sempre lembra, assim, na primeira vez. Só que eu acho que depois... Eu preciso falar pra você, mano. Depois isso é algo que fica tão, tipo... Banal, mas não é. É, 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 o que é, tipo, banal, que é o seguinte, se você acha alguém bonito e ela quer te beijar na boca, beija ela na boca, mano. Não, mas eu vejo a primeira vez. Então, primeira vez. Se tem alguma pessoa que você acha bonita e, assim, e a pessoa te dá mole, mano, vai lá e beija a pessoa de língua, mano. Você tá bem, pelo, alguma coisa, isso, tá? Não, mano, mas você tá falando essa, parça. Tá, mas quando vai a primeira vez. Ah, eu? É, a tua primeira vez que você beijou na boca. Eu entendi, você perguntando pra mim, como perder o bebê, tá ligado? Não! Você tá errada, por isso que eu tava dando uma dica aqui, que eu tava fazendo logo um tutorial pro pessoal. Eu tô assim, eu vou rir, bebê, ô. Ah tá, ah tá, nossa, eu perdi, mano, a primeira vez minha, foi no meu, foi no meu sítio em Piracá e tal, era, tipo, final de ano, sei lá. Um animal? É, um jumentinho. Ui. Aí, mano, tinha uma menina lá que nós era bacana e, sabe, foi a estratégia, eu já tava afim de beijar ela. Aí eu falei assim, aí, galera, bora jogar uma verdade no desafio! Geral! Vamos, vamos! Aí foi. Aí foi, né? Você ficaria com a Maísa? Com a Maísa? Ah, não, né? Não dá, mano. Não ficaria? Não ficaria com a Maísa. Você prefere cantar ou atuar? É muito difícil essa, cara, não acho que, não tenho essa preferência, mas hoje eu sou muito mais chegado na atuação, né? Na atuação? É. Com o que você mais gasta dinheiro? O que eu mais gasto dinheiro, cara, é uma balada. Balada? Festa, em geral, não balada, né? Mas é que junta um combo, né, mano? Eu vou de Uber pra festa, falo de Uber, aí eu vou até a casa da minha amiga depois, busco minha amiga, aí, mano, eu vou pra festa, aí a gente fecha o negócio na festa, aí desce lá, grava, e tudo. Já brigou de Uber, já brigou de Uber, nunca brigou de Uber, e eu tenho vontade de brigar de Uber, sabia? O que não falta é vontade pra brigar de Uber, cara, é que é só porque eu nunca briguei também, né? Porque se você briga, você não deve gostar de Uber, e eu tenho certeza que você já pá era um feio de Uber, já feio mesmo, assim, de me machucar, mas eu, mano, nunca briguei de Uber, graças a Deus, nunca precisei de brigar de Uber, na hora que eu precisava, mas... Nossa, teve uma vez... E eu também sou o maior fanguão, eu acho, eu acho que na briga, tipo, eu sou brava, eu sou brava, eu vou bater, mas eu sou meio desengonçado, eu acho que não era um... Não, uma vez eu nasci em Pouso Alegre, aí eu devia ter uns, o que, uns 16 anos de idade, começou aquele negócio e ia brigar. Na época eu não era assim, eu morri de medo, eu falei, puta fudeu, se eu não for na briga, eu vou ficar falando que eu sou viadinha, sei o que, eu não quero ir. Aí eu falei assim, vou ter que ir, cara, aquele dia na escola, eu caguei uns 17 vezes, toda hora eu ia no banheiro. Se é aquele dia que eu fui, a hora que acabou a aula, a hora que tudo tinha combinado, foi o colégio inteiro, e o menino teve medo, não foi. Aí eu saí de valentão na escola. Saiu, tá good! Saiu... Mas esse negócio, mas se liga, já teve uma, eu lá nos Estados Unidos, né mano, eu saí pra balada lá com meus amigos também, que lá tudo é, a gente se sente mais adulto nos Estados Unidos, né, que eu com 16 anos já sou gente lá. Ah, eu saí nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. 16 anos, lá em 21, é tipo boa. Não, não, aí tava com meus amigos, a gente foi numa balada lá, e aí mano, o americano gosta de arranjar-abriga, é fácil arranjar-abriga, o maluco olha e já vem de sacanagem. E o legal aqui mano, é que pra arranjar-abriga, você tem que xingar mesmo o maluco. É. Porque se você manda um xingamento tipo, ah, seu merda, tipo, seu viadinho, pô, nem acontece nada, tá ligado? Sim. Mas lá mano, você manda qualquer um assim, qualquer tipo, tá ligado? Aham. Os maluco já vem de uma briga, mano. Aí meus amigos, uma vez, eles me disseram uma briga feia, lá, estralada, e começou a parecer gangue, mano. Era tipo 10 de um lado contra uns malucos gigantes também, uns altão, mano. E eu, dei aquela famosa, afastada, aí meu amigo se lascou no chão, colou na boca dele, saiu correndo um chute do maluco, saiu correndo. Ah, mas eu já fui no chute. Não tinha ninguém, nunca fiquei frente a frente, o maluco tava no chão e deu uma biquinha pra ajudar meu amigo. Ah, mudou então? Mas eu passei depois. Deu uma viadinha. Entrei no carro, meu amigo e pronto. Ó, você ainda ganha mesada ou você consegue sustentar com dinheiro próprio? Não, mas não, eu tenho meu dinheiro próprio, tá ligado? Tipo, eu tenho uma mesada só pra ter um controle, que a gente faz aquela famosa, aquele famoso direcionamento dos gastos, né? Entendi. Minha mesada é eu que me dou, minha mesada. Comida preferida? Cara, eu fico na japonesa, não deve ser. Dinheiro ou fama? Dinheiro ou fama? Você quer ser? Não, eu prefiro ter dinheiro do que ter fama. Eu prefiro ter dinheiro do que ter fama, porque eu preciso falar uma coisa, tem gente que é famosa só porque é rica. Verdade. E tem gente que é famosa e muitas vezes nem ri, porque também é bom. Mas é que fama é algo muito consequência, né? Verdade. É muito difícil uma pessoa que tá lá só pra ser famoso. A pessoa curte fazer algo, no caso, eu curto cantar, curto fazer negócio e a fama é a consequência. Sim. Eu sou muito mais, tenho muito dinheiro. Graninha. Galera, antes da última pergunta, comenta, cutuca, compartilha, assina o canal aí, eu faço muito amor e carinho pra vocês. Última pergunta, tá preparado? Assina o canal, olha lá o tiozinho, assina o canal. 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 Como é que você fala? Se inscreve. Assina não, mas vira inscrito. Vira inscrito. Última pergunta, tá preparado? Pode perguntar qualquer coisa. Pode, a resposta pode ser omitida talvez. João Guilherme. Fala aí, pai. Você tá com quantos anos? Dezesseis anos. Dezesseis. Só dezesseis. Só dezesseis. Você é virgem? Suque aquário. Não me matem, eu sou muito atrapalhado. Eu esqueci de fazer duas perguntas pra ele pro quadro. São quinze curiosidades, né? Eu só fiz treze. Mas a coisa boa é o seguinte. Você pode me mandar qualquer pergunta pro João Guilherme. Me manda no meu Instagram. Escreve lá no meu Instagram que eu vou escolher duas bem boas pra perguntar pra ele. E aí além de eu perguntar pra ele num próximo vídeo, você que foi escolhido vai participar do meu vídeo. Então manda lá agora no meu Instagram duas perguntas que vocês querem que eu faça pro João Guilherme. E é isso aí. Vocês vão participar do meu vídeo e ele vai responder. Não esquece de comentar, compartilhar, se inscrever no meu canal que eu faço isso com muito amor e carinho pra vocês, hein? É nóis! É nóis! É nóis!